Música Meu nome é Fabián, tenho 67 anos, tenho uma família linda com minha esposa, cinco filhos e sete netos. Eu morava em Rosé Cepaz, um lugar onde havia muitos adventistas, e quando saía de férias, algum povoado por ali em Buenos Aires, percebia que havia lugares onde não havia adventistas. E em mim havia um desejo, um desejo de ir a algum lugar onde não houvesse presença de nossa igreja, porque eu amo a obra missionária. Então eu esperava algum chamado, porque meu desejo era ir a qualquer lugar, mas eu esperava que a igreja de alguma maneira me fizesse algum chamado para ir a algum lugar. Um sábado nos visitou o presidente de nossa missão para pregar em uma de nossas igrejas, Então o convidamos para almoçar e para descansar um pouco, porque ele tinha atividades durante a tarde. E nesse almoço, na hora da sobremesa, espressei meu desejo de ir a algum lugar. Rapidamente o pastor me disse, Essa semana na missão, estivemos conversando sobre uma cidade de 50 mil habitantes, onde não há igreja, e queríamos enviar uma família para lá. Então para mim foi como um chamado da parte de nosso Senhor. Eu disse a ele que esperasse uns dias para conversar com minha esposa e meus filhos, para aceitar e confirmar esse chamado. Então durante a semana nos reunimos com toda a família. E antes havíamos conversado com minha esposa, que estamos totalmente de acordo, se reuniram os filhos e os netos, e contamos a eles com um certo temor, porque somos uma família muito unida, nos reunimos uma vez por semana, o que eles vão dizer? E para nossa surpresa, nossos filhos nos disseram que realmente isso era um presente de Deus, porque sabiam o que nós queríamos fazer. Então decidimos e falamos com o pastor, e assim tudo aconteceu. Na cidade onde estamos, uma cidade grande, onde não há Adventistas, existe um grande desafio. Um grande desafio porque para nós é desconfortável um lugar onde não há Adventistas. Sempre estivemos rodeados por irmãos da igreja, mas Deus certamente tem um povo aqui, e avançamos pela fé, avançamos pela fé, pedimos suas orações, desistamos suas orações para esta grande tarefa, a que Deus tem um povo. Esperamos que Jesus volte. E certamente nesta cidade onde estamos, há muitas pessoas que vão se preparar para se encontrar com Cristo. animamos aqueles que talvez tenham o desejo em seu coração de orar, para saber para onde Deus o quer enviar. Nós somos de sustento próprio, somos aposentados, temos simplesmente uma casa aqui, mas vamos fazer o que Deus nos pediu. Tal como Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão para ir a um lugar onde ele não conhecia, e ele foi. Eu sou muito pequeno ao lado de Abraão, estamos no começo disso, mas realmente agradecemos a Deus, porque nossa fé se fortaleceu, o amor cresceu, e com isso temos o firme propósito de fazer a sua vontade. Deus os abençoe. Deus os abençoe.